Bolo quentão, bolo de sabor marcante das especiarias com as maçãs regadas na cachaça, uma boa opção para festas juninas. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1130 gramas, leite 1000 ml, açúcar refinado 950 gramas, maçãs 700 gramas, ovos 8 unidades, manteiga 130 gramas, cachaça 100 ml, gengibre 30 gramas, fermento em pó químico 20 gramas, travo em pó 5 gramas, canela em pó 5 gramas, sal 1 grama, raspas de laranja e limão 1 unidade cada. Iniciando o preparo do bolo, vou colocar na batedeira o açúcar refinado, as gemas, a manteiga e vou deixar bater até formar um creme. Agora vou adicionar o leite, intercalando com a farinha de trigo. E deixar bater até homogenizar. Agora vou adicionar o fermento em pó, o cravo, a canela e o sal. As raspas de laranja e limão. O gengibre batido. Vou deixar bater até homogenizar em velocidade média. Retirei da batedeira e vou misturar manualmente as maçãs previamente maceradas com a cachaça. Misturar até homogenizar. Por último adicionar aos poucos a clara em neve. Misturar com o fouet até homogenizar. Em seguida vou reservar. Agora vou despejar a massa em formas de bolo untadas. Preenchendo um pouco acima da metade de cada forma. E levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 130 graus. Forno tipo lastro a 170 graus. Por um tempo aproximado de 30 minutos. Para o glacê de cachaça e especiarias vou utilizar açúcar de confeiteiro 200 gramas. Cachaça 50 ml. Canela em pó 1 grama. Cravo em pó 1 grama. Gengibre em pó 1 grama. Iniciando o preparo do glacê vou colocar em uma tigela o açúcar de confeiteiro. A canela em pó. A canela em pó. O cravo em pó. O gengibre em pó. Vou misturar com o fouet. Em seguida vou adicionar a cachaça aos poucos. E misturar até formar o glacê. Depois do bolo assado frio e já desinformado. Vou colocar o glacê de cachaça e especiarias. Cobrindo toda a superfície do bolo. Cobrindo toda a superfície do bolo. Cant attacked roceio. Está finalizado o bolo quentão.